Lembro que são as meias finais do chutebol. O chutebol é o 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 chutebol. O chutebol. O chutebol. Boa, 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 boa. 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 Boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Aplausos 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 Boa, boa, anda, boa Boa, o que? Boa, o meu frente do mundo lá, calma Boa, anda, anda Cuidado também, Leandro Boa, anda Anda, anda, anda Vida bola, Martins Ok, veste para o lado de nós Controle, ouve, controle Estou a ser o Martins, pá Estou a ser o Martins, pá Estou a ser o Martins, ó Oh, Lucas Vai tu, Miguel Calma, calma Anda, Miguel Dá espaço, Patins, dá para o Lucas a jogar Bora, Miguel Bora, Miguel Bora, Miguel Vem 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 Téo, Téo, olha, Lini, chega aí! Lini, Téo, Téo! E vai na UFA! Dá mais palco, dá mais palco, faz palco! Vai, vai, vai! Dá mais palco, dá mais palco! Dá mais palco, dá mais palco! Dá mais palco, dá mais palco, dá mais palco! Dá mais palco, dá mais palco! Dá mais palco, dá mais palco! O que é isso? Obrigado. 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 Não tenho sentiç спокойmente, entendeu? Obrigado. 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 Boa! 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 Estique, joão! Boa! 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 Eu não vim me embora. Já foi! Eu daqui não vim, já pá! É o Minho! Eu não vim! É o Minho! 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 Falta! Tá chamada. Baixa tudo! Baixa o Minho! Não pecarra, nada? Vou dar pra Dead! 수 2, Andrew! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galma, Galma, Galma! Galma, Galma, Galma! Galma, Galma, Galma! Aplausos 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 Boa, calma Bua, calma, calma Calma a balance Aplausos row Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Aplausos 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 Aplausos